50 prêmios de mil reais nos giros, uma moto Honda Start, uma moto Honda XRE, um Hyundai Creta. No MT-CAP você tem mais de 50 chances de ganhar. Dia 2 o MT-CAP vai sortear 50 prêmios de mil reais nos giros. São 50 prêmios, 50 chances, 50 prêmios de mil reais nos giros. Nos prêmios principais tem Moto Honda Start no primeiro, Moto Honda XRE no segundo e no terceiro prêmio tem um Hyundai Creta. É um Hyundai Creta e esse carro sensacional pode ser seu no terceiro prêmio. MT-CAP, 53 chances por apenas 15 reais. Cumpre já o seu. MT-CAP.